A nossa dica de saúde de hoje, nosso projeto Eu Quero, Eu Posso, né? É com o Marcelo, que faz a acupuntura aqui no Espaço de Existir. Uma clínica ampla, né? Aqui, Espaço de Existir, você também encontra todo o processo de emagrecimento. Não é verdade, Marcelo? Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Solange. Boa tarde, Vitória. Tudo bem com vocês? Graças a Deus a gente está fazendo um projeto, um trabalho bem elaborado. Com a acupuntura e outros profissionais, visando o bem-estar e o emagrecimento. Fala pra mim, a clínica Espaço de Existir, vocês estão com casa nova? Quais são os profissionais que vocês trabalham aqui? Com o que vocês trabalham? Aqui temos acupunturista, quiroprata, fisioterapeuta, psicólogos e nutricionistas. Ah, então tem tudo o que precisa aqui pra quem está querendo emagrecer. Sim, principalmente pra prevenção, né? A gente visa muito a clínica, a participação no tratamento pra prevenção de N situações, N doenças patológicas também. Então, mais um lugar aqui, Espaço de Existir, que pode estar até ajudando. Como o Marcelo disse, né? Prevenção. Marcelo, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre emagrecimento, né? Mas nós sabemos que hoje nós estamos numa pandemia, né? Que nós não podemos ficar fazendo aqueles regimes loucos aí, que só come a hora que a lua vai, a hora que a lua desce, na verdade, né? A acupuntura, ela nos ajuda muito nessa parte de emagrecimento? A acupuntura é uma ciência milenar e ela é complementar a fitoterapia, dietoterapia e a nutrição. Se a gente casar todas essas situações, a gente consegue um equilíbrio energético no organismo e aumenta a imunidade, que é um fator primordial nos dias de hoje. Não dá pra correr o risco de ficar com a imunidade baixa, a ponto de contrair um vírus e pode até mesmo perder a vida. Então, hoje é muito importante a pessoa se conscientizar que uma boa alimentação, uma fitoterapia, uma nutrição, uma dietoterapia e principalmente a acupuntura, ela vai elevar a energia dos órgãos. Consequentemente, a imunidade. E fala pra mim, o que que você, né, o que que você aconselha, né, que tipo de acupuntura, né, fazer? A gente sabe que nos dias atuais existem muita preocupação, muita ansiedade. Existe uma tabela na acupuntura que chama Tabela dos Elementos, que dizem que quando há uma deficiência de baço pâncreas, motivada por uma ansiedade, eleva-se os níveis de cortisol. Aí a pessoa começa a ter retenção de líquido, de fleuma, possivelmente até um tumor. Tudo começou por pensamentos acelerados, ansiedade, pâncreas, pensamento automático negativo. Por isso é muito importante um acupunturista ter uma base boa dentro da psicologia, porque você lida com as emoções e também com os pontos da acupuntura. Sabe-se que se o baço tiver deficiente, você tem uma baixa imunidade. Consequentemente, outros órgãos também vai ter uma deficiência energética, possivelmente. Então, na realidade, hoje eu percebo que as pessoas estão mais ansiosas. Com isso, elas estão retendo mais líquido, né? E isso, porque muitas vezes a gente fala assim, ah, eu não posso sair de casa e tal. E esquece que precisa cuidar da saúde. É primordial. Hoje, os chineses sempre diziam, o movimento é o fluxo energético, o movimento é a vida. É lógico que a pessoa tem que se cuidar com o uso de máscara, não fazer aglomeração, álcool em gel o tempo todo. Mas é necessário tomar um sol, é necessário respirar um ar puro, ter esse contato com a natureza. Não se pode privar tanto, a ponto do seu organismo, que durante milhares de anos, teve esse contato com a natureza, de repente frear isso. O corpo vai sentir, mas aglomerar jamais, né? Então, na realidade, gostei quando você disse assim, é muito necessário, né? Você ter o contato, tomar a vitamina D, né? Não viver naquele mundo fechado, porque isso daí causa, traz muitas doenças, né? Traz doenças. E uma coisa muito importante, que eu não sei se vocês notaram, né? Muitas pessoas que contraíram o Covid, né? Porque o Covid, ele se aloja no pulmão. E depois, pós-Covid, eles tiveram a sequela de desenvolver diabetes. O que que acontece? Na mandala dos elementos, quem fornece energia para o pulmão é o baço pâncreas. Naturalmente, se o baço pâncreas estiver deficiente, principalmente o pâncreas, a pessoa vai liberar menos insulina para o organismo, porque tem uma deficiência energética. Aí ela vai ter diabetes. Quando a pessoa está com Covid, esse baço pâncreas que fornece, é responsável por fornecer energia para o pulmão o tempo todo, pelo desgaste energético do pulmão por causa da doença, ele acaba ficando debilitado, porque ele fornece tanta energia para o pulmão, e ele mesmo vai perdendo a sua energia. Por isso que muitas pessoas, pós-Covid, estão ficando, desenvolvendo diabetes tipo 1. Exatamente. Por quê? Porque na tabela dos elementos, está assim, né? A mãe, o elemento terra, é mãe do elemento metal. Elemento terra é baço pâncreas, elemento metal é pulmão. Então, mãe fornece energia para o filho, a gente sabe disso. Se o filho está bem, a mãe está bem. É uma analogia que os chineses diziam, né? Então, se a mãe estiver bem, o filho vai estar bem. Então, quem fornece energia para o pulmão é o baço pâncreas. Só que nisso, de fornecer energia o tempo todo, para manter a vida daquela pessoa, há um desgaste energético no baço pâncreas. Quando a pessoa sara do Covid, ela já tem uma deficiência energética no pâncreas, que vem a desenvolver a diabetes tipo 1. Nossa, e muitas mais, né? Envolve muito, não só a diabetes, muitas outras. Sim, mas muitas doenças. Mas nesse caso, a acupuntura consegue equilibrar esse organismo. Isso que é o legal. É isso que funciona. Por quê? Existe uma coisa que é ciclo de controle. O avô controla o neto. Na mandala dos elementos, se você dá energia para o avô, você tira do neto. Se você tirar energia do avô, você dá energia para o neto. O avô, falando assim de uma forma que vocês entendam, o avô do baço pâncreas, do órgão baço pâncreas, é o fígado. Se o fígado estiver elevado, dá para sedar um pouco esse fígado e dar energia para o baço pâncreas. E, consequentemente, começar a equilibrar esse organismo. Aí já entra com ciclo de geração, que é mãe e filho, ciclo de controle. Então, são técnicas que dá para regular esse organismo. Junto com uma alimentação legal, bem equilibrada. Não é uma coisa assim, ficou com sequela? Espera aí, vamos tratar, vamos cuidar. Dá para melhorar muita coisa na vida dessa pessoa. Então, não é o momento de entrar em desespero. Ah, estou com uma sequela depois do Covid. Calma, dá para fazer um tratamento legal e voltar no que era. Então, mas no outro, nós vamos ter outro tema, semana que vem, nós vamos falar mais sobre esse, né, sobre sequelas que fica depois que nós adquirimos o vírus, né. Mas, Marcelo, fala para mim. Hoje, como nós começamos a falar, a pessoa que está querendo emagrecer, nós do projeto Eu Quero, Eu Posso, sabemos que não podemos abaixar a nossa imunidade, né. Qual, o que você nos orienta, né, onde a acupuntura pode estar agindo no organismo das pessoas, para que elas não fiquem tão ansiosas e acabam comendo até o pé da mesa, muitas vezes. O que acontece quando o baço pâncreas, quando a pessoa está muito preocupada, muito ansiosa, eleva o seu cortisol, que aí começa a ter retenção de líquido e fleumas, etc. E também causa uma deficiência de ti do baço pâncreas. O que que acontece quando, se o baço pâncreas, ele precisa de energia e ele está deficiente, qual que é a emissão que ele lança para você? Preciso comer doce. E a pessoa começa a comer doce desenfreadamente, para suprir o déficit de energia do baço pâncreas. E, consequentemente, você sabe que o doce, se você não faz atividade física e se alimenta, você tem um gasto de energia e você abastece mais do que você gasta, você vai ter uma retenção. Aí começa a pessoa a engordar, ter gordura localizada, desenvolver flema, retenção de líquido. E o que dá para fazer para tratar? Isso é o principal. Na acupuntura existem pontos, pontos endócrinos, que dá para acelerar esse metabolismo, que dá para tirar a ansiedade da fome, pontos inibidor de fome, ponto que dá para tonificar esse baço pâncreas, ponto que dá para, no ciclo de controle, sedar um pouco o elemento madeira, que está tirando a energia do baço pâncreas, que é o fígado. Então dá para fazer um trabalho assim, melhorar essa energia, elevar essa energia. E sabendo que come o ginseng, o gengibre, são alimentos que são essenciais para tonificar o baço pâncreas. Então com a acupuntura e mais um ginseng, um gengibre, ali acelera o metabolismo, tonifica o baço pâncreas e a pessoa começa a estabilizar o organismo. É claro que dentro de uma anamnese, um diagnóstico energético, eu vou visualizar quais órgãos estão roubando a energia do baço pâncreas. Por que? De repente, o baço pâncreas cede energia para o pulmão. Só que o pulmão pegou muita energia do baço pâncreas. Aí os dois ficaram deficientes. Então tem que usar um ciclo de controle. Aí tem que fazer todo um trabalho ali na tabela dos elementos que é proposta na acupuntura. E o tratamento é uma vez por semana? É eficaz? Como que funciona? Olha, na China eles fazem quase uma vez por dia. Duas vezes por semana seria o ideal. A maioria das vezes as pessoas fazem uma vez por semana. E é legal? Sim, dá um resultado. Mas assim, o ser humano é um ser biopsico, sócio e espiritual. Ele é biológico, psicológico, social e espiritual. Então na parte biológica estamos cuidando. Na parte psicológica também. Aí entra o fator social, como que vai a vida dessa pessoa no cotidiano. Se ela está passando um grande estresse, que é prejudicial. E uma vida espiritual também. Cada um tem a sua fé, a sua crença, é muito importante. Então gente, com toda essa pandemia, nós precisamos cuidar. Que nem ele falou, mente, né? Mente. Bio, psico, sócio e espiritual. Biológico, psicológico, social e espiritual. E fala pra mim, pra terminar. A acupuntura é todo o que você usa? É tudo descartável? Não tem problema algum? Eu tenho por hábito abrir tudo na frente do paciente. É tudo descartável. Inclusive também são N técnicas, né? Muitos pacientes, ah, eu tenho medo de agulha. Porque tem partes do corpo que é muito sensível. Principalmente nas extremidades. A pessoa tem medo daquela agulha. Eu posso usar uma mocha, dependendo da situação. A mocha não pode se usar em todos os lugares. Mas eu posso usar uma mocha, um magneto, um stipper. Muitas crianças, bebezinhos, eu posso usar o stipper, sabe? Porque criança, não dá pra... Tudo descartável. Principalmente agulhas, tudo descartável. Então gente, nós precisamos, como ele disse, né? Cuidar do nosso corpo, né? Que é mente, é espiritual. Nós precisamos sim, porque a pandemia tá aí. Vamos ter que saber conviver com ela, não é verdade, Marcela? Marcelo, mas nós não podemos deixar de viver, né? Pra terminar aí, deixa aí um conselho pro pessoal. Porque eu vejo assim, muitas pessoas estão muito em pânico com tudo isso que tá acontecendo. O pânico, ele... Ele causa muitas consequências negativas na vida do ser humano. É lógico que a gente tem o emocional. E o emocional, ele serve de alerta. Também o medo, ele tem a sua função. Ele nos alerta onde tá o perigo. Porém, que esse medo não seja desfuncional a ponto de você não conseguir tocar a sua vida. Todo cuidado é pouco, porém, um raciocínio lógico dentro dos padrões da consciência humana, dentro da medicina, de se cuidar, é muito importante. Uma coisa que eu gostaria de falar, e pouco se tá falando na mídia, é a vacina. Maravilhosa vacina, mas o efeito da vacina demora pouco mais de 20 dias. E as pessoas vão ser vacinadas a grande massa, então é necessário as pessoas terem consciência que depois a vacina não pode aglomerar, não pode festejar. Tem que esperar pra que a vacina faça efeito. Eu conheço pessoas que foram vacinadas, não tomou o devido cuidado e chegou até a hipoteia. Graças a Deus não morreu. A vacina foi ruim de forma alguma, mas ela tem um tempo dentro do organismo pra criar uma imunidade, uma defesa. Tem que falar, né, que até o doutor Oswaldo disse, a vacina são duas doses, né? Aí depois das duas doses, você tem que esperar mais um tempinho aí de 15, 20 dias pra tá fazendo o exame, pra ver como que tá a sua imunidade. Então, mesmo com a vacina, nós precisamos ter todos os cuidados, né? Porque nós sabemos que quando a pessoa é vacinada, ela pode até pegar, mas que nem o povo fala, né? Não vai acabar tirando a vida da pessoa. Exatamente. A vacina, ela tá aí, né? Ela dá um suporte pra nós, pro nosso organismo. Graças a Deus a ciência evoluiu de uma tal forma que o que demoraríamos em 5, 10 anos, a gente conseguiu em um ano. Mas agora cabe a nós fazermos a nossa parte e se cuidar. E não adianta entrar em pânico, raciocínio lógico, consciência, se cuidar e tudo vai dar certo. Pensamento positivo.